Sou sambista De Angola surgiu E no mundo ecoou O samba, a voz do samba Vem sentir a nossa batucada É o canto que alegra a massa A magia da rapaziada Vem pro samba Vem pro samba Solta a voz que tá no coração Diz no pé e firma na mão Vem pro samba Vem pro samba Vem Vem pro samba Vem pro samba Vem pro samba Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Nunca vai acabar Tá na veia do povo Canta Samba De Angola surgiu E no mundo ecoou O samba A voz do samba Vem sentir a nossa batucada É o canto que alegra a massa A magia da rapaziada Vem pro samba Vem pro samba Solta a voz que tá no coração Diz no pé e firma na mão Vem pro samba Vem pro samba Vem 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 pro samba 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 Sou sambista Boa noite Sei que não posso mais te perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar O avesso da vida eu vivi Fui moleque travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Seu jeitinho dengoso me chama O abrigo do meu coração É o calor que incendeia a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é que me faz enlouquecer No seu ouvido falo coisas sem pensar Só ser um escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você O seu gemido O seu gemido é que me faz enlouquecer Ainda bem que me faz enlouquecer Eu falo coisas sem pensar Só ser um escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você Sei que não posso mais te perder Pois meu prédio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei o sabor de te amar O avesso da vida eu vivi Fui moleque travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Seu jeitinho nervoso me chama O abrigo do meu coração É o calor que sentei a paixão E de novo a gente se ama O seu gemido é que me faz enlouquecer No seu ouvido falo coisas sem pensar Sou seu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você O seu gemido é que me faz enlouquecer No seu ouvido falo coisas sem pensar Sou seu escravo sim Sou seu escravo sim Pra te satisfazer Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Pelo simples momento Em frações de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio que há no mundo E desfaz qualquer relação Transformando em cinzas O fogo ardente de toda paixão Com sentimento de posse Surge a desconfiança Pelo suprar separação É difícil É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Pelo simples momento Em frações de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio que há no mundo E desfaz qualquer relação Transformando em cinzas O fogo ardente de toda paixão A paz enfim renasceu Ser feliz é fundamental Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo inteiro ouvir Desartaria esse nó E deixaria fluir Que há por seu sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Ah, se eu pudesse gritar Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo inteiro ouvir Desartaria esse nó E deixaria fluir Que há por seu sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Tem que confiar Quem ama na verdade Tem que confiar Confiar Vambora, vambora, é feio o dia Virar Trocando olhares, dando o que falar Ser bem tem bíblica quando eu me encontrar Nos anos magro só quer me abraçar Cruel, sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Confiscado, amor Interrogado, amor Confinado, amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando então quiser me libertar Liberdade, minha vontade Me deixa conquistar Liberdade, minha vontade Deixa conquistar Vambora, vambora Virar Virar Trocando olhares, dando o que falar Ser bem tem bíblica quando eu me encontrar Cruzando os bares só pra me abraçar Cruel, sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me empreender, me investigar Confiscado, amor Interrogado, amor No confinado, amor Alimentar de amor Eu alvarar de amor Quando então quiser me libertar Quando é verdade, a minha vontade Me deixa como está Liberdade, a minha vontade Me deixa como está Liberdade, a minha vontade Me deixa como está Liberdade, a minha vontade Me deixa como está Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Juro que te quero amar É só sei amar-se do meu jeito Se eu, buscando em nós O dom da voz e o coração Se afinando numa só paixão Distinguindo-se e do não Vou te amar Os dois a sós Amando a voz Buscando amor aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre é mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração A te ficarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração A te ficarão Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor for desse jeito Sinto que o amor virá Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Vou te amar As dois a sós As duas a sós Amando a voz Buscando amor aonde for Na certeza de encontrar a paz Sempre é mais Sempre é mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração A te ficarão Eu sei que vou te amar Vai durar Se o amor for desse jeito As batidas do meu coração A te ficarão Eu sei Eu sei E você também tem O seu valor Seu ciúme E se sinto ao causador Das brigas desavenças De tanto Sofrimento, amor Talvez Você tenha um pouco de razão Pois expressa assim Uma paixão Retida Se desprende Por minha indefinição Sua satisfação É uma palavra constante Que não está bem É coisa de amante E quem quer Porém Quando vamos pra cama Seu corpo me inflama Me abraça Me beija Jura que me ama É demais Sussurra em meu ouvido E diz Que sou eu quem lhe faz feliz Num doce delírio sexo É lindo o céu desfalecer Anoitece na santa paz Quando acorda me pede mais Amor Por favor não me deixe jamais É lindo o céu desfalecer É lindo o céu desfalecer É lindo o céu desfalecer Anoitece na santa paz Quando acorda me pede mais Amor Por favor não me deixe jamais Amor 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 Eu sei Que você também tem Que você também tem O seu valor Seu ciúme exercício Foi o causador Amor Por favor não me deixe jamais Amor Sofrimento Amor Talvez Você tenha um pouco de razão Pois expressa assim Uma paixão Perdida simplesmente Por minha indefinição Sua insatisfação É uma prova constante Que não está bem É coisa de amante E quem verá Porém quando vamos pra cama Seu corpo me inflama Até a praça me beija Jura que me ama É demais Sussurrei meu ouvido e diz Que sou eu quem me faz feliz Com doce delírio do sexo É lindo o céu desfalecer Anoitece na santa paz Quando acorda me pede mais Amor Amor Por favor não me deixe jamais Que sou eu quem lhe faz feliz Com doce delírio do sexo Anoitece na santa paz Amor Por favor, não me deixe jamais Lalaia, lalaia 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 Então vambora Taca a verba Vambora Pra quem é uma cubeira aí Se liga no papo Show inveja, olho grande Não pode entrar mais Parada que a vera, hein Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a tua mandinga não vai me quebrar Larga meu anjo da guarda E o meu cavalar pro mar Larga meu anjo da guarda E o meu cavalar pro mar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Olha o papo aí, ó Se se te manca Eu te falo na moral Coviçar o que é dos outros Vai por mim, não é legal A sua onda É ficar me controlando Quanto mais eu vou pra frente De sua vida Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Atualmente Eu ando ressabiado Com olho de bolo poço Boto água todo lado Não adianta Seu radar de fofoqueiro Meu caminho tá seguro Com meu santo padroeiro Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Larga meu anjo da guarda Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Pra você Que pensava em me atrasar Meu recado já foi dado É só tu ficar ligado E aprender De uma vez essa lição Só se pode segurar Aonde alcance a sua mão Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Larga Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Deixa de ser olho grande Larga meu anjo da guarda Pro meu cavalar pro mar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Que a sua mandinga não vai me quebrar Deixa de ser olho grande Que a sua mandinga não vai me quebrar Assim Feito um canto no ar Onde me vão perfilar Do que vão me adorares Se a caso você for meu amor Ao voltar vai voltar Ao voltar vai voltar bem junto Qualquer que seja a cor Do pintor Vai pintar magenta E por rumo Se não lhe achar Só a prazer se a você quebrar É minha chave o segredo Que ao me tocar Me fez honrer Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de te perder Você é mais É muito mais Bem mais do que eu sonhei Por nada Que ao me tocar Me fez honrer Por nada Mas sempre acerto onde eu errei Por nada amor Eu hei de te perder Você é mais É muito mais Bem mais do que eu sonhei Vendo o sol brilhar Basta olhar Se eu agora me olhar feliz Todo mundo sem cantar Basta ouvir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vão perfilar Entre que vão me adorares Se acaso você for Meu amor Ao voltar vai voltar bem junto Qualquer que seja a cor Do pintor Vai pintar magenta Que ao me tocar Se eu não me achar Se eu não me achar Só na prazer Se é você quem dá É minha chave o segredo Que ao me tocar Se eu não me achar Se eu não me achar Se eu não me achar For nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Tem mais do que eu sonhei Pra me tocar me fez um rei Mas sempre acerto onde eu errei Por nada, amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Tem mais do que eu sonhei O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordando em tela em meus braços Abrandar meus oceanos Como um grande rio a correr pro mar Vou seguir na correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar por você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses em vez de Ser reparado mundo agora Eternizando enfim O nosso sentimento Que o universo anuncia Que nada vai nos separar Amor, 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 amor Queria ser a pele do seu corpo Para estar junto com você a todo tempo Só se realizar o meu desejo em te amar Amor Me faço crer que esse amor é igual entre a gente Posso jurar por você Nunca se viu tanto amor assim tão diferente O amor dos deuses empedecer Amor Nosso sentimento E o universo anunciar Que nada vai nos separar Amor Amor, 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 amor Queria ser a pele do seu corpo Para estar juntinho Para estar junto com você a todo tempo Amor E só assim realizar o meu desejo em te amar Amor Para todo mundo que está apaixonado É muito tímido, né? Essa vai para vocês Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você noite fria Solidão Minha irá Sem dizer pra você Timidez Timidez Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos é esperança Mas tem medo No meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você Amo todos vocês Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Pra que mentir Fingir que perdoa Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija flor Beija flor Eu protegi seu nome por amor Em um cor de nome Beija flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua Beija flor E só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos E liquidificador Você sonhava acordada Num jeito de não sentir dor Prendia o choro e a guava o bom do amor Prendia o choro e a guava o bom do amor Prendia o choro e a guava o bom do amor Prendia o choro e a guava o bom do amor Salve, salve, Cazuza Sente o clima de amor no ar? Então é isso aí Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigão Me disse adeus No espelho com batom Vai uma estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz Seu filho silencia Todo o som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Temos que ser de mim A noite Anoiteceu Oro pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Na Saigão Tantas Meias palavras Meias palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigão Me disse adeus No espelho com batom Vai uma estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz Seu filho silencia Todo o som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esqueci de mim A noite Anoiteceu Anoiteceu Oro pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Eu espero você voltar Espero você voltar Oro pro céu e vejo como é bom Oro pro céu e vejo como é bom Oro pro céu e vejo como é bom Gosto muito Essa canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar O seu rosto imensidão O vento assoprar É sentir É sentir que a emoção Vaga pelo ar Vem 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 Desvendar Vem 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 Desvendar Alma florescer Viver a sonhar Oh 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 Essa segunda-feira Tocava o coração Oh 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 De repente Deu uma vontade De te olhar Admirar Admirar Isso é o amor A gente peça que isso tudo pode acabar Sorte ou azar Isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Oh 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 O seu gosto é imensidão Do vento assoprar Do vento assoprar É sentir que a emoção Paga pelo ar Vem 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh 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 A rapaziada toda que deu aquela moral Chocolate, se eu não esqueço, não É choquinho de chocolate A rapaziada toda que deu essa moral A produção também, todos da produção E agradecer a vocês pela oportunidade, né? De estar aqui na número um, cantando um pouquinho do meu samba A gente veio do momento difícil agora, né? E estamos retornando com várias correrias E é isso Eu esqueci de alguém Deixa eu ver se eu esqueci Ah, esqueci Mandar um alô para o Carlinha Madureira Alô, velho arte Estamos juntos Estava escutando lá, né? E mandar um alô para a minha família Que me apoia até hoje também Chegar até aqui E vamos embora Vamos de samba Não, calma aí Não vamos de samba, não Calma aí, um minuto Não, preciso me despedir do povo Pelo amor de Deus Despedir, desculpa, desculpa Não, senão vamos achar mal educada Não, não Não posso Calma aí, gente Bruno vai cantar Mas antes eu tenho que lembrar você Que segunda-feira tem mais pagodeira aqui na FM o Dia Você sabe que segunda-feira à noite Sempre uma super atração O nome do samba, do pagode Para animar, sabe? Para você começar a semana bem Então, cola aqui na FM o Dia Segunda-feira a gente está de volta Aliás, segunda-feira que vem, dia 4 Já é semana maluca Ah, então fica ligado Várias atrações Eu não posso falar mais nada Porque vai ouvindo a programação Para saber o que vai ter Bruno, obrigada pela sua participação Obrigada por ter vindo aqui na FM o Dia Você cantou Vocês cantaram lindamente Realmente faltava o pratinho de feijoada E uma caipirinha Porque, né, combinava, assim, o clima Mas, enfim, obrigada Volte sempre As portas estão abertas E agora, sim Saideira com o Bruno Souto Para a gente terminar bem o programa Obrigada, gente Mandou um alô para o Leonardo Diniz Que é meu estilista Que eu esqueci Música de trabalho Sou sambista Já está rolando aí Vai lá no EP Lá no Spotify Lá dá uma catucada lá Para ouvir o Bruno Souto Aquele samba de primeira De verdade Cantando muito romântico também O disco Seu Acalanto Que é o nome do meu disco Do meu EP, né? Eu estou velho O disco era um tempo antigo, né? Do EP Que está aí Eu vou cantar o seu sambista Que eu estou trabalhando Já cantei de novo Vou cantar de novo Para você gravar bem E não esquecer Que é sambista Vem comigo Que eu não for Vem também Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Nunca vai acabar Tá na veia do povo Canta Samba E a bola surgiu E no mundo ecoou O samba A voz do samba Vem sentir a massa batucada É o canto que a negra amassa A magia da rapaziada Vem pro samba Vem pro samba Vem pro samba Vem, vem pro samba Vem, vem pro samba Vem pro samba Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Sou sambista De corpo e alma e coração Sou sambista Toco e canto com emoção Alô, ele também é o produtor Nunca vai acabar Tá na veia do povo Canta Samba De a bola surgiu E no mundo ecoou O samba A voz do samba Vem, vem pro samba Vem sentir a nossa batucada É o canto que a negra amassa A magia da rapaziada Vem pro samba Vem pro samba Vem, vem pro samba Vem, vem pro samba Vem, vem pro samba Vem pro samba Vem, vem pro samba Vambora, vambora Vem, vem pro samba Amolê Vem, vem pro samba Vem pro samba Vem pro samba Sou o Sambista Aleluia, foi meu dia!